Três astronautas que participaram no Programa Espacial Norte-Americano dos anos 60 e 70 deslocaram-se ao Salão Aeronáutico de Paris para falarem das suas experiências e assinalar o meio século da missão Apolo 11. Charles Duke participou na missão Apolo 16 e com apenas 36 anos foi o mais jovem astronauta a pisar solo lunar. Foi o momento mais excitante da minha vida, foi uma experiência incrível e nunca perdi o entusiasmo e a emoção de ter estado na Lua. Estivemos lá quase 72 horas com três períodos de descanso. Fizemos três excursões e fomos os segundos com o veículo, o que nos permitiu explorar. A visita dos astronautas coincidiu com o anúncio feito pela NASA sobre o regresso dos astronautas à Lua até 2024. Segundo o administrador da NASA, Gene Bridenstine, a Lua serviria de campo de treino para uma eventual missão tripulada a Marte.